Fala, galera! Perfume com nota de manga, vocês gostam? E se for de nicho, melhor ainda? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui de um perfume da Casa Montalha, de 2010. Ele é gourmand, ele é tropical, ele tem nota de manga como destaque. Vou falar pra vocês hoje do Mango Manga. Bom, vocês estão vendo aqui o Decam, galera? Não dá pra focar muito bem. Vou deixar o tempo todo aqui uma imagem do perfume original pra ajudar também. Esse Decam aqui é do pessoal da The King of Decams, que é parceira do canal. O site do pessoal tá aqui, cupom de desconto e links na descrição pra ir direto lá pro site, tá? Esse Decam aqui, gente, tá cheio, tá praticamente cheio. Vocês dá pra ver aqui em cima o líquido, ó. Então tem bastante coisa, eu já fiz alguns testes. Galera, esse perfume aqui, a Joana, tem uma fragrância dessa linha, né? Um perfume de Montalha. Só pra mostrar pra vocês como que é o frasco, tá? Dentro da caixinha vem assim, perfumaria de nicho, muito top, viu? Esse aqui é o Vanilla Cake, tá? O Mango Manga, como vocês estão vendo na imagem também, ele é exatamente assim. Só muda aqui embaixo, né? Escrito Mango Manga. Aqui, Vanilla Cake. Tá? Então é desse jeito. Uma frasca que tem meio de metal. Os perfumes da Casa Montalha, gente, em geral, são perfumes marcantes. São fragrâncias bem concentradas, né? E o Mango Manga, ele é uma fragrância, gente, gourmand também. Eu me surpreendi. Tinha muita curiosidade de conhecer o Vanilla Cake, que é super gourmand, tá? Mas esse ele é um gourmand diferente, com algumas particularidades. O que eu pensei, né? Manga? Poxa, eu preciso conhecer esse perfume. Eu gosto muito de fragrâncias com notas de frutas, né? Em geral, maçã verde, morango, cereja, né? E manga. Manga é super bacana. Um perfume de manga que eu tenho aqui na coleção com nota de manga é o Polo Black. Polo Black é bastante famoso também, bastante conhecido. agrada bastante, tem um cheirinho de manga um pouco mais azedinha, que lembra, às vezes, uma sobremesa gelada de manga. Eu gosto muito do Polo Black, gente. Mas o Mango Manga surpreendeu, tá? Vou dar uma borrifadinha aqui pra relembrar. Ele é bem concentrado, viu, gente? Vamos lá. Essa saída dele, você já falou, eu preciso ter esse perfume. Gente, é uma manga. É uma manga muito concentrada, sabe? Como se fosse polpa de manga. Mas ele sai muito forte aqui com uma mistura de laranja. Então é como se fosse uma polpa de manga concentrada com suco de laranja. Nossa! Mas logo no início, gente, você começa a sentir alguma coisinha diferente também aqui. Porque ele é um perfume que tem essa pegada tropical, essa pegada frutada, gostosa de manga. Mas ele também vai ter aqui uma pegada floral, tá? Então tem notas florais que já começam a aparecer. Jasmine, tem um pouco de Néroli. Mais um floral aqui, que realmente faz a diferença nesse perfume. E deixa ele, gente, um perfume que não tem somente cheiro de manga. Já alerto vocês. Então depois ele começa a mudar e aparece o Ilang Ilang. Que é um floral, assim, pugente, né? Um floral que aparece muito forte. Tem uma floralidade muito marcante. Então começa a ficar um perfume com uma floralidade mais intensa, né? Mais pronunciada. A nota de jasmin também faz parte aqui. E começa a se misturar com essa coisa de polpa de manga tropical. Ele já não é mais só a manga aqui. Já tem essa nuance floral muito forte. Algumas notas amadeiradas. Tem pirâmides que sugerem aqui até musgo de carvalho. E a nota de vetiver. Então isso vai dar, assim, um peso um pouco maior pra ele. Mas eu achei muito bacana que esse perfume, gente, ele não é totalmente feminino, tá? A gente pode pensar que é um perfume mais feminino. Até por ele lembrar o Vanilla Cake no frasco, né? Que é uma fragrância mais gourmand. Mas não, gente. Ele é um perfume bem doce. Ele, na secagem, ele se torna mais doce. Mas ele também tem nuances amadeiradas. E tem essas nuances florais. Florais um pouco limpas e um pouco intensas. Não é uma manga inocente. Não é uma manguinha inocente. É uma manga de nicho, tá? No começo ele vem, né? Com esse frescor, essa nota de laranja. Até te engana um pouquinho. Você acha que vai ser um perfume fácil, assim, simples? Com manga linear? Não, gente. Ele evolui. Vai pra uma coisa... Eu acho que por conta desse lang-lang diferenciado. E aí ele fica um perfume, gente, com um cheiro meio plastificado. Meio floral plastificado. Depois você acha que vai ficar nisso. Ele vai acalmar e vai secar. Não. Aí ele fica gourmand. Comigo aqui. Ele entrou numa fase, gente, na secagem, que ele fica bem doce. Ele vai ficando doce, doce, doce. Chega a lembrar um pouco aquela fragrância holidays. Que eu sou fã. Fãzaço. Que é bem frutado, bem adocicado e bem abaunilhado. Nessa fase que eu falei que tem um cheiro um pouquinho plastificado. Talvez as pessoas possam não gostar muito. Mas é aí que eu acho que tá realmente o diferencial do mango manga. É mais ou menos você imaginar essa polpa de manga concentrada com suco de laranja. Flores por cima, bem marcantes, bem perfumadas e um fundo amadeirado. É mais ou menos esse o perfume mango manga. Me surpreendeu bastante. Achei compartilhável. Acho que é um perfume bem compartilhável nessa proposta dele. E que eu não diria que ele é uma bomba atômica. É um perfume extremamente bombástico. Mas é um perfume de muita qualidade. E de muito teor. Tá? Ele tem uma boa fixação. Mas ele não é um perfume extremamente expansivo. Tá, gente? É um perfume que marca bastante ali na primeira hora, na segunda hora. Depois ele fica na sua pele. Mas ele dura bastante o cheiro na pele. Não diria pra vocês que é uma fragrância pra se usar na praia, em dia de sol, no clube. Sei lá. Em ocasiões com sol muito intenso. E dia. Eu acho que é um perfume até pra verão, mas noite. Sabe aquela fragrância que vai trazer uma exuberância. Uma coisa até tropical. Mas mais pra noite. Mais pra um clima mais controlado. Sem aquele sol ali batendo toda hora. Eu acho que ele é um perfume mais pra isso. Eu gostei muito, galera. A saída, ele é um perfume. Depois ele vira outro perfume, tá? Mas é legal. Tem perfumes que tem essa evolução. E é uma coisa bacana. Na pele de vocês pode reagir diferente. E aí? Gostaram do Mango ou Manga? Ficaram curiosos pra conhecer esse perfume? Difícil achar perfume com nota de manga. Esse aqui, eu me surpreendi. Eu gostei dele, tá? Deixa nos comentários o que vocês acharam. Se vocês tem na coleção ou conhecem outras fragrâncias com nota de manga. De manga aí. Que dá um destaque pra essa nota. Obrigado quem ficou aqui até o final do vídeo. Vamos assistir os vídeos que estão aí na tela, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau.